E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o assunto de hoje é adubação foliar Muita gente me perguntando como é que eu uso os adubos foliar, de quanto e quanto tempo Perguntam também do plantar fol, também tenho plantar fol aqui na minha casa, também faço uso junto com o floração JM, são foliar E eu vou falar aqui pra vocês hoje como eu uso aqui na minha casa, viu? Desde o início, desde o início que você plantou sua mudinha, seu enxerto, que sua planta chegou aí na sua casa Desde o replantio até sua planta estar desenvolvida e como você segue fazendo a adubação Do jeito que eu vou mostrar como eu faço aqui, tá bom? Tô aqui com essas lindezas floridas, essas duas belezuras aqui, olha que coisa mais linda Perfeição, né? Que branco perfeito Essa aqui ela não matiza, viu? Ela só fica branca mesmo Ela não fica rosa, não fica amarela, abre branquinha e fica branquinha É a Urzuaya, viu? Urzuaya Está aqui sem o nome, mas eu já conheço ela Está aqui com mais botãozinho, já tá com folhagem linda As minhas plantas, graças a Deus, as folhagens estão lindas E muitas estão vindo botão já Para quem me acompanha sabe Eu fiz uma poda geral aqui nas minhas plantas E as que não passaram por poda foram desfolhadas Por algum motivo que vocês, meus inscritos, já sabem E você que não é inscrito ainda Se inscreva que você vai ficar sabendo de tudo o que acontece aqui Com a minha coleção de RDs Essa aqui é a trabalhosa Que gosta de abortar botões Né? Quem tem ela sabe disso É a Golden Temple ORC 517 Botãozinho Olha, me caiu mais um Já tinha caído esse E caiu mais esse Mas graças a Deus Dessa vez, pessoal Do tempo que eu tenho ela Eu tenho pouco tempo, viu? Que ela chegou na minha casa Esse Foi um enxerto que eu fiz A que chegou para mim Foi essa aqui Ó É a RC 517 A que chegou para mim Ela teve até uma podridãozinha aqui Que eu Eu passei cola Já cicatrizou Está bem cicatrizado Minha cola acabou de soltar Como vocês viram Aí ela passou por uma poda Está vendo muita brotação E essa tem um material genético Enorme Ela cresce muito, pessoal Muito boa para pegar enxerto E muito boa de desenvolvimento também Agora ela Não sai muito galho não Você não pode dar Pelo menos a minha Ó Perfeita Veio com duas camadas Às vezes ela abre tripla também Acho que porque ela veio de duas camadas Ela abriu muito bem Essa foi a primeira Que abriu Já está velhinha Essa aqui veio menorzinha E essa aqui veio 100% perfeita E essa também Muito linda Essa ideia Ó Os riscos Dela Ó Coisa mais linda Então, pessoal Essa é aquela ideia Mesmo abortando botões Mas Que em algum momento Você vai conseguir sim Ver flores Já é Alguma coisa, né? Ruim quando a gente tem uma planta Que a gente faz de tudo E nunca que vê flores Mas essa não Essa você vai conseguir sim Ver suas flores E agora eu vou pegar ali As adubação Pra gente falar sobre os adubos Se você aplica Quando tá vindo o botão Ou quando Ou quando já tá assim Com flor Vamos ver aí Como é que eu faço aqui Viu? E pra você que vai usar Pela primeira vez Eu quer Ou tá pensando em comprar Vamos ver aqui Pessoal Aqui já está a mesa Não reparem essa bagunça não Porque eu tava Fazendo um plantio aqui Dessas mudinhas Viu? Ó E Vou fazer aqui Desde o início Sabe? Você Ó Aqui tá as adubação Viu? Essas embalagens aqui Não são do produto Elas vêm em saquinho Mas eu coloco Nesses vasos De creme Né? De cabelo Coisa assim Pra Não ficar dentro do saco Aqui tá o super simples A gente vai Fazer Desde o início Vamos supor que Sua planta acabou De chegar Você tá começando Agora a sua coleção De rosa deserta E aí você quer Comprar o adubo foliar Quer comprar também O super simples Eu vou botar no substrato E aí eu vou Começar aqui Do início E depois a gente vai lá Desplantar aqui Desplantada mais alguns dias Pra quem não viu O vídeo Que eu cortei Essas galhas Aqui ó Tem um vídeo aí No canal Viu? Que eu faço Um corte também De uma planta Que apodreceu Se você não viu Vai ver Pra você ver Como é que você Salva sua planta Da podridão Como eu faço Aqui na minha casa Ó Dois dias Dois dias Desplantada Veja aqui A cicatrização Como tá ficando Já tão sequinhas Ó Tá vendo? Ali tem um monte De planta Desplantada Pra Pra cavalo São plantas Naturais De semente Tudo pra fazer Replantio E essas galhas Aqui A gente vai Deixar ela Uns oito Uns oito dias Mais ou menos Essa mais fininha Aqui ó Se você cortou Alguma fininha Com dois Três Quatro dias Já dá pra você Plantar Viu? Mas ela vai ficar Aqui no meio Das outras Também Vamos pro vídeo Aqui do adubo Né? Que é o que Vocês entraram aí Pra ver E assistir Eu vou plantar essa Que essa aqui Quase eu não tirei Aí Só tirei um aqui Mas como eu não vou Manar substrato Eu vou deixar assim mesmo Ó Minhas faquinhas Estão aqui Cola Minha xícara Que eu tomo um cafezinho Vou pegar esse vazinho Aqui Tô aqui preparando esse vídeo Pra vocês E Espero o meu like Aí Viu? Se você não é inscrito Aproveita pra se inscrever Pra você acompanhar Como eu falei Tudo que eu faço aqui Agora esse é aquele momento Que a gente precisa De um assistente Vou colocar aqui Ao redor Como essa plantinha Essa plantinha Eu não vou molhar hoje Porque eu mexi Em uma raizinha dela Então esse substrato Vai ficar aqui seco Eu tô fazendo isso agora Pra mostrar pra vocês Se ela não tivesse mexido Em nada Se eu não tivesse mexido Em nada De raiz dela Não mexi aqui Na parte de baixo Não, viu? Tirei umas que estavam Aqui em cima Essa aqui É porque já veio assim Aí eu limpei um pouco E passei cola Aí você Se você mexe na raiz Deixe desplantada Alguns dias Pra não acontecer nada De ruim Com a sua planta Se você não mexeu Não fez nada Ela tá perfeita Aí maravilhosa Você já planta Com o substrato Um pouquinho úmido Pronto Super simples No dia No dia do replantio Esse é o único momento Que você usa O super simples Ele não funciona Como alguns outros Adubos Que a gente coloca Em cima do vaso Nessa mistura aqui De substrato Eu também uso Calço de águas marinhas Que é uma fonte De calço Que eu uso Pronto menino Aqui está os adubos Agora eu vou fazer Uma simulação Como que eu posso Aplicar eles Viu A cada 15 dias Vou dar um exemplo Aqui como eu faço Já que eu tenho Três produtos Diferentes Se você tem Só um Eu também vou falar Como você pode fazer Lembrando Que é um vídeo Para as pessoas Que me pediram Para mostrar Como eu uso Aqui na minha casa Viu Você usa da forma Que você quiser Nas suas plantas Do jeito De preferência Siga a orientação Do fabricante Sempre olhe No produto Como é Que é para ser Feita a aplicação E respeitando O tempo Entre as aplicações Agora Vamos começar Aqui Como vocês viram Eu fiz O replantio Dessa agora Pronto Usei Super simples Hoje Nessas mudinhas Sejam mudinhas Pequenas Bebês Plantinhas assim Menor Que você fez O replantio Que também Já leva As adubação Poliar E o super simples Também Viu Qualquer tamanho Enxertos Que você comprou Plantas grandes Que você fez Que você tem Serve aí Para todas Hoje Eu não vou fazer Nenhuma aplicação De nenhum Deles Eu acabei De replantar Essa planta Não tem Nenhuma necessidade Vou fazer Uma demonstração Como que você Comprasse o adubo E vai usar Pela primeira vez Passou Um mês Suas plantas Estarão assim Iniciando As primeiras folhas Essas aqui Tem um mês Que foram Replantadas Estão assim Desse jeito Olha que lindas Aqui são as arábicas São perfeitas Maravilhosas Maravilhosas Essa aqui Já está vindo Até Uns botãozinhos Aqui Com um mês Duas plantas Já iniciou O enraizamento Já tem Raizinhas Se alimentando Fixando No substrato Já começou Aqui as folhas Você vem Com seu adubo Que você Comprou E escolheu Se foi o plantafol Se foi o floração JM Lembrando que o floração JM Só com o Juliano Que você encontra Viu Você me chama Aqui Número de vendas E aí você Compra comigo Tenho de manutenção Também Se for o plantafol Você encontra Aí nos sites De venda Shopping Mercado Livre Esses sites Assim Eu não vendo Então você tem Que procurar aí Plantafol Tenho O 5, 15, 45 Foi os primeiros Adubos foliar Que eu comprei Plantafol 10, 54, 10 Depois eu comprei Esse Já usei Muitas vezes E rende Menino O adubo foliar Viu Tem gente Que acha Que não Mas rende Você comprou O seu adubo Ou você já tem Aí Outro que seja Foliar Isso não serve Para adubo Granulado Você não vai Botar na água Para desmanchar Para fazer uma regra Viu Pelo amor de Deus Vai ver o que você vai fazer Se é foliar É foliar Pronto Se é substrato É substrato Não vai confundir As coisas não Pegou seu adubo Aqui Pesa 1 grama 1 grama e meia Vai depender Vai depender Da recomendação Do fabricante Viu Esse aqui Eu uso 1 grama Ou até 1 grama e meia Para 1 litro de água Mas na maioria Das vezes Eu só coloco 1 grama mesmo Para 1 litro Esse aqui Você pode usar 1,5 Até 2 Num rótulo Do produto Mostra Viu Você pega o produto Leia direitinho Atrás E veja como é A aplicação Viu Tem também Num Num produto Do Do plantafol Explicando Para que é Cada um deles Para que é Esse aqui Que é o 5,10 Que é o 10,54,10 Esse aqui É mais rico Em fósforo Num produto Você consegue Você consegue Ver Para que A indicação dele Esse vídeo Não é Para dizer Para que ele serve É só para explicar Como eu uso A adubação foliar E esse aqui É o 5,15,45 Ele é mais rico Em potássio Se você Não tem outra Fonte de potássio Que é usar Um assim Mais concentrada Esse aqui Que finaliza Com 45 É uma boa opção Porque as vezes A gente compra também O cloreto de potássio Aqueles Granuladinhos Você vai usar Uma balança Para pesar As gramas Viu Porque a colher É complicado A colher Você tem que Ter cuidado Não vai colocar A colher grande Não Pelo amor de Deus Se for usar Uma colher Usa a menorzinha Que tiver Rasa Ainda Viu Pronto Dissolveu O seu produto Na água Vamos escolher Um aqui Para a gente Iniciar A primeira aplicação Vamos dizer Que eu esteja usando Hoje O plantafol 105410 Que é rico Em fósforo O primeiro Aqui Que ajuda No enraizamento Floração Um monte de coisa Lembrando que As plantas Precisam de todos Os nutrientes Não é só Uma vez Ou em um momento Um mês Do seu plantio Sua plantinha Já começou As primeiras Folhinhas Vamos usar O que é rico Em fósforo A gente vai Fazer a aplicação No fim da tarde Pulverizando Por cima Por cima E por baixo Das folhas Por toda a planta Pulverização Geral Aqui na sua planta E eu coloco Um pouquinho Aqui também No substrato E aí né Desce para as raízes As folhinhas Vai secar rápido E as raízes Também vai dar Vai se alimentar Um pouquinho Plantafol Mesmo Você pode usar Também aqui Fazendo a rega No substrato Pronto Passou 15 dias Que eu fiz A primeira aplicação Se você Comprou Só um Vamos dizer Que foi esse Você comprou Só Só Esse aqui Plantafol 5410 A cada Com 15 dias Você vem E aplica ele De novo Não tem problema Porque O fabricante Dá essa recomendação A cada 15 dias Do mesmo jeito Que os foliar Absolve rápido Ele também Sai rápido Da planta Então sua planta Sempre vai estar Precisando ser adubada Por conta dos Porque os adubos Foliar São assim Eles Agem mais rápido Mas também Saem rápido Pronto Você vai seguir Com isso Minha planta Começou A vir Botão Eu continuo Fazendo a aplicação Com certeza Você vai ficar A cada 15 dias Anote na agenda Para não esquecer Rega Por toda a planta De novo Eu posso Molhar o botão Gente Eu molho tudo Molho tudo Viu Tá com flor Vou parar De colocar adubação Não Chegou o dia Já fez 15 dias Aplica Tudo De novo É assim que eu faço Tá com vagem Mesma coisa Melhor ainda Porque quando ela tá com vagem Ela precisa Mesmo de nutrientes Isso é pra você Que só tem Um adubo Agora Verona Que eu comprei Os dois Ou Você tem Três Como eu Né Porque as vezes A gente quer experimentar Quer saber qual é o melhor E acaba se enchendo De produto Mas se você Se encher de produto Não quer dizer Que você vai usar Todos de uma única vez Pelo amor de Deus Use com cuidado Dê um espaçamento Maior entre as aplicações Se você tem Muito adubo Viu Não vá usar esse Porque a cada 15 dias A cada 15 dias E aquele também Faça Uma troca Uma troca Entre eles Porque o adubo Um nutriente Um micronutriente Que esse daqui tem As vezes Esse não tem E aí Em algum momento Sua planta vai receber Aquele adubo específico Aquele macro Ou micronutriente Que um deles Não tenha Agora vamos É Se eu tenho Três produtos Vou fazer aqui Demonstração Né Do jeito que eu Faço Replanteio Um mês Escolhi o primeiro produto 10,54 10 Chegou Passou 15 dias Dele Vou usar Outro ali Vou usar Agora O que é Mais concentrado Em potássio Porque o primeiro Era rico Em fósforo Né Aí eu uso Ele da mesma Forma Por cima Por baixo Ao redor da planta Substrato Um pouquinho Um pouquinho Pronto 15 dias Se passaram Novamente Agora Eu vou usar Se fosse Apenas dois Eu voltaria Para esse Né O que finalizaria E aí Um mês No caso Você Aplica Esse Uma vez No mês E esse Uma vez No mês 15 dias De um Para o outro Simples Assim Como é três Eu vou agora Fazer a aplicação Com esse Porque ele Pode ter algum nutriente Micronutriente Que esses outros Dois Não tem Mas não é obrigado Você ter três Produtos Não Dois Ou um Já está bom Aí você vai Eu faço a aplicação De novo A mesma coisa Por cima E por baixo Na quarta Aplicação Como eu já usei Um que é Concentrado Em floração Seria a vez Desse Pela lógica De segmento Mas não Eu vou E volto Agora Para o que é rico Em potássio E aí Depois esse Aí depois potássio Entre um E outro potássio Entre um E outro potássio Pelo menos É assim Que eu estou fazendo Agora Viu Nunca use A mais Do que o recomendado Sempre use menos Principalmente Se você usa Certinho A cada 15 dias Siga A orientação Certinha Uma grama Uma grama e meia Seja lá O tanto que está Mandando aí Do fabricante Mas eu confesso Aqui para vocês Que eu não faço Assim Certinho A cada 15 dias Acaba passando Mais tempo Viu Mas quando A ordem Mais a ordem De uso Que eu faço É essa Agora A quantidade De dias Às vezes Eu acabo Passando Às vezes Passa 20 dias E aí Quando eu vou Ver já era Para ter aplicado Eu vou Aplico O que estava Na ordem Sabe Agora tem Vezes Que eu faço Uma vez No mês Aplico Um No outro Mês Aplico O outro Por não Ter tempo E para não Esquecer Também Aqui De falar Do enxofre Porque eu uso O enxofre É Diluído Na água Para fazer Adubação Também Eu uso Ele como Adubo Nas plantas Que elas Absorvem Muito enxofre Ajuda Também Na parte Aí Verde Das plantas Eu uso Como Adubo Mas é De vez Em quando Não é Sempre Também Não Se você Tem tempo Quer fazer Certinho Siga A orientação Cada 15 Dias Que o fabricante Indica E faça Sua aplicação Se o tempo Está muito Corrido Minha amiga E aí Dê um espaço Maior Não tem Problema Também Pelo menos Ela vai receber O adubo Em algum momento O ruim É você Deixar sua planta O tempo Todo Sem nenhum Adubo Você querendo Ter muitas Flores E Não Usar Nada Comprando Pelo menos Um deles Você já Vai ter Diferença Nas suas Plantas E pessoal Eu tenho Os três Produtos Porque eu já Tinha comprado Esses dois E depois Eu conheci Aquele Viu O plantafor foi Do início Do meu cultivo Já experimentei Aqui o forte Rosa deserto Que é aquele Que a gente Põe no substrato Não gostei Porque eu achei Mais trabalhoso Toma mais tempo Você tem que colocar Aqui no substrato Vaso por vaso Achei mais Trabalhoso A minha experiência Minha experiência Aqui Já o foliar Não Você tem que ter Uma bomba Claro Uma bombinha Para você Fazer a pulverização Ou aqueles Borrifador De mão Se você tem Pouca planta Você vem aqui Com o aplicador Sai passando Por toda a planta Eu acho Mais prático De fazer Mais rápido Também E o resultado Eu gosto Muito Viu Só comprei Esses dois Aqui Uma única vez Até hoje Eu tenho Acho que já tem Um ano Eles Esse daqui Tem mais de Seis meses Uns seis meses Eu acho Rende Muito Muito mesmo Demora Acabar Mesmo No fim das contas Aqui Tanto que você Gasta de De adubação É bem pouco Em comparação O forte rosa Deserto Que muita gente Usa Eu acho Sai mais caro Por mais Que a gente Compre aquele Balde De três Três Quilo Na minhas contas Eu achei Que saiu Mais caro E aí Eu Prefiro Esses aqui Mesmo Se fosse Eles Acabar Eu não Vou voltar A comprar Tipo Para ter Três Produtos Basta você Ter Os dois Tá bom Eu ia escolher Um Para floração Específico E outro Mais concentrado Em potássio Pronto Eu tiraria O Planta Fola Que rico Em floração Se você Vai comprar Os dois Planta Fola E quer comprar Um mais Concentrado Em floração É esse E o outro Em potássio É esse Se for Floração JM O de floração E o de manutenção Que tem também Viu Que depois eu Tero até Experimentar Quando acabar Pessoal Viu Não precisa você Mais uma vez Não precisa você Comprar Dois Três Adubos Não Escolha um Que já lhe atenda Ou dois E por que eu uso Super simples Porque Os adubos For foliar Sai rápido E para a planta Não ficar Sem nutrição Aí O substrato Já vai ter O algim E O super simples E aí Com a nutrição Aqui Do substrato Ela sempre Vai estar Nutrida Vai fazendo O teste E observe A planta de vocês E a adubação Que você tem Se for diferente Vai fazendo O teste Vai observando Se você tem O forte O deserta E usa ele Na recomendação Lá do fabricante Se eu não me engano Era a cada Quinze dias Não precisa Você está colocando Esses Viu Esse aqui É para quem Usa o foliar Como eu Mas sempre Com espaço De tempo Maior Entre as aplicações Do que para menos E não vou aplicar Toda semana O adubo Uma semana Uma semana Outro Também eu não faço Desse jeito Não E de substrato Quando eu vou Colocar alguma coisa Num substrato Que não seja Super simples Num dia Do replantio Eu uso Às vezes O cloreto De potássio Vermelho Viu Do tempo Eu tenho Minhas plantas Eu usei ele Acho que Três vezes Como ele é Mais forte É Eu não uso Tanto Eu usei mais No tempo De chuva Antes do inverno Um pouquinho Eu fiz uma aplicação Em todas as plantas E depois Eu não usei mais E Eu também tenho O plantafol rico Em potássio Mas agora Eu não vou usar Ele tão cedo Vou demorar Mais um pouco Já fiz uma aplicação Aí com ele Em um vídeo E aí Já passou O tempo Né De uso E depois Usei esse Aí Agora né Aguardar Aí A floração Tem muitas Plantas Com botão Ou quase todas Pessoal Tá vindo Um botãozinho O importante Que você Não faça Aplicação foliar No dia Que tá chovendo Né Porque aí Não vai adiantar Muita coisa Faça no finalzinho Da tarde Se você É Eu não sei Tem gente Que não aduba No inverno Mas também Vai depender Do local Né Onde você Tá Tem lugar Que é tão frio Né Aqui Eu adubo O tempo inteiro Aqui Na minha região Estou falando Com vocês Da Bahia E aqui Na minha cidade Não tem O inverno Rigoroso Eu sempre Tô adubando Desse jeito Aí Que eu expliquei Pra vocês Que sempre Tem dúvidas E o pessoal Pergunta Como é que eu uso Esse aqui É o vídeo Explicando Como eu faço Se você Já tá Com suas plantas Aí Já lindas E maravilhosas Você comprou Os produtos Só fazer a primeira Aplicação Chegou Faz a aplicação Pronto Espero que tenha Tirado Todas as dúvidas E Pessoal Até o próximo Vídeo 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 Vídeo